Vamos lá então, o que é crase? Crase é a união de dois sons iguais. Beleza? Simples assim. Quando essa união se dá entre a preposição A e um segundo A, um outro A, esse segundo A quase sempre é um artigo, mas pode também ser um pronome, usa-se o acento grave ou o acento de crase. Por exemplo, irei a A festa, a fusão desses dois A's, gerando o A craseado, o A com acento grave. Sempre lembrando que o primeiro A vai ser uma preposição. Sempre o primeiro A, sempre, vai ser uma preposição. Isso quer dizer que a presença da crase pressupõe a presença da preposição A. Se na jogada, entre aspas, não houver a presença da preposição A, então também não vai haver crase. Para haver crase, precisamos da ocorrência da preposição A. Precisamos que o verbo ou o nome peçam, entre aspas, um complemento regido pela preposição A. Beleza? Então, sem preposição A, sem crase. Quase sempre a crase é a fusão entre a preposição A mais o artigo A. Beleza? 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 Beleza?